Seja o nome do Senhor Jesus, que Deus os abençoe, a paz de Cristo, que o Senhor seja glorificado na noite de hoje, porque eu tenho certeza que Deus é fiel e em todo o tempo Deus permanece fiel para todo o sempre. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, a todos que estão chegando. Deus abençoe que o Senhor possa continuar derramando da sua graça, do seu Espírito, sobre nossas vidas. Meu pastor Gilberto, Deus abençoe a todos que o Senhor possa continuar derramando do seu poder, da sua graça. Bem-vindos à live comemorativa de um ano do nosso Ministério Aqui Live. E nós hoje estaremos recebendo minha amiga, pastora Ayala, a pastora Ayala Pavi. Esse vaso na mão do Senhor, se essa profetiza que é uma bênção e que o Senhor tem derramado da sua graça. Eu sou grato a Deus por recebê-la, grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas e eu tenho certeza que o Senhor será glorificado na noite de hoje de uma maneira sobrenatural. De antemão, quero agradecer a todos, a todos que estão aqui comigo, a todos que me deram força, a todos que me acompanham, aos amigos, a nossa live e a nossa tag é Juntos Somos Mais Fortes, a todos que nos apoiaram. É um ano, irmão, que teve luta, teve batalha, mas o Senhor nos colocou de pé. Então quero agradecer a todos, quero dizer que Deus tem sido fiel conosco, que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, quero dizer a todos que o Senhor tem se feito presente, Deus tem sido honrado, glorificado e eu só tenho a agradecer a Deus por isso. Deus, Ele é fiel e eu sou muito grato a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Então quero de antemão agradecer ao Senhor e muito feliz aos amigos Nanda Nutt e Gilberto Ferreira, a todos que acompanham o nosso ministério, que fazem parte desse ano, que fazem parte dessa chamada e eu tenho certeza que o Senhor será glorificado. Glorificado. Espera a minha amiga Yala entrar aqui, para a gente poder começar a fazer aquilo que Deus colocou aos nossos corações. Tenho certeza que Deus, Ele se fará presente no nosso meio e que Ele será glorificado. Certeza absoluta. Pastor Ediane Camilo, tamo junto. Então, eu só tenho a agradecer mais uma vez. Começamos com três pessoas. Hoje nós temos essa galera que segue a gente, esse pessoal que nos apoia, que nos ajuda. Abaixo de Deus, sem vocês não somos nada. Então, Deus, Ele é fiel, Deus Ele é poderoso e eu tenho certeza que o Senhor se fará presente em nosso meio. Boa noite, meu pastor Camilo, Diane Camilo. Fiz amigos no meio da caminhada, amigos que são mais chegados que irmãos, pessoas que acreditam no nosso ministério, pessoas que acreditam na nossa chamada. E eu sou muito grato a Deus por isso, porque Deus Ele é fiel, irmãos. Ele faz aquilo que nós não imaginamos. Deus Ele nos surpreende. Então, para mim é uma live comemorativa de um ano que eu fico muito feliz por Deus ter nos escolhido para fazer algo para o nome dEle ser glorificado. por nos dar essa estratégia, nunca me achei capaz, mas o Senhor nos capacita. Tenho orgulho de dizer a menor live, mas a live que Deus opera e isso que importa. Milagres. Deus tem feito muitas coisas boas através do nosso ministério, através do nosso ministério, dos nossos amigos. e isso é importante. Ser grato a Deus por tudo e o Senhor tem sido glorificado. A todos que estão entrando, que Deus abençoe a sua vida. Vai mandando um convite para mais alguém. Daqui a pouquinho o pastor Ayala Pavi vai estar conosco. Então, vai mandando um convite, vai mandando o seu aviãozinho para mais alguém. Chama mais alguém. A pastora já está aqui. Eu já vou chamar mesmo. E, com certeza, o Senhor será entrando aqui com a gente. E, quando ela chega, muita coisa boa também acontece. Eu quero é vaso. Então, fica preparado para receber de Deus. Minha amiga pastora Ayala Pavi. Paz, amigo. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Boa noite. Paz o Senhor. Aleluia. Vocês estão aí me vendo bem, me ouvindo bem? Está ótimo. Está ótimo. Pastor. Pastor, deixa eu te dizer. Estou te ouvindo bem. Deus abençoe a sua vida. Primeiro, é uma honra. Você já chegou aqui, o negócio já bombou. Misericórdia. É estourado ou não é um negócio desse? Misericórdia. Olha, 95% só na entrada da mulher. Pastora. 101% só na sua entrada aqui. Misericórdia. Vai bombar esse negócio. Mas, Ayala, quero dizer que é um prazer de antemão louvado seja o nome do Senhor pela tua vida, pela tua vida, pelo teu ministério. Quero agradecer a Deus em público, para todas as pessoas que estão aqui, saberem que a minha referência, ou a pessoa que me indicou, irmãos, que eu não fazia live, fazia vídeo para o YouTube, nunca me imaginei capaz de fazer live. E Ayala me incentivou. Ela falou comigo, amigo, faça live. Propaga o teu evangelho. Vai lá, prega a palavra de Deus. Faz aí vídeo de um minuto. Prega. Faz a live aí. Dependente de quanta idade de pessoas você vai ter. Eu comecei com três. Hoje ela é esse fenômeno que é para a glória de Deus. Então, me incentivou. Então, abaixo de Deus foi uma pessoa que me deu esse up, esse direcionamento. E hoje, pela misericórdia do Senhor, estamos aqui com a menor live, mas que Deus tem operado poderosamente. Se Deus quiser, vai ter pessoas aqui contando testemunho. A gente tem visto testemunho de cura, milagre, poder, revelação, profecia. Pela misericórdia, Deus tem nos usado. E essa pessoa que está aqui na sua frente, passou por um processo também de estar no vale dos nossos cercos. E hoje eu vejo o que Deus fez. Eu nunca imaginei que Deus me usasse para você daquela forma e que seria tudo isso. É um sucesso, é um fenômeno. Isso aí não tem como negar. É Deus na sua vida. E eu fico muito feliz de ver onde você está chegando, onde você vai chegar ainda. E Deus tem sido poderoso. Fica à vontade que o povo quer ouvir você, quer ouvir a palavra de Deus na sua boca. Dá pra dizer o povo aí. Eu costumo dizer que eu tenho um cafezinho, você tem um sorriso, mas... Isso é uma benção. Dá o lugar aí que o povo quer te ouvir, Vá. Oh, aleluia. Estamos aqui conectados no Instagram e também na minha página do Facebook, pra glória de Deus, onde eu também tenho um povo aqui no meu Face, tá bom? Na minha página. E eu quero primeiramente agradecer ao Senhor por essa riquíssima oportunidade de estar aqui, adorando ao Senhor, falando do Senhor Jesus na sua live, meu amigo. Obrigada pelo carinho, pela receptividade. Eu louvo a Deus pela sua vida, a qual você foi um homem de Deus, aonde eu estava em uma congregação açougue, passando pelo processo, né? Estava lá no açougue, mas fez parte do meu processo, aonde Deus lhe deu uma oportunidade pra você ministrar lá. E eu não era nada, eu não tinha nome, eu não tinha nem sido batizada nas águas ainda. E Deus chegou lá, eu era a recém-nova convertida. E Deus chegou lá, usou o missionário de hoje, por favor, sigam ele no Instagram, no Facebook, em todas as redes sociais. Deus usou o missionário de hoje pra dizer muitas coisas pra mim, tem se cumprido, inclusive do meu ministério. Como vocês sabem, eu desativei o meu Instagram antigo, que era Yala Ruiva, quando eu era do mundão doidona, e morreu todas as minhas redes sociais lá com a velha criatura. E depois de muito tempo, né, de caminhando com Cristo aí, Deus usou uma prima minha, cabeleleira, pra poder falar, que era pra poder eu fazer uma rede social, porque Deus queria falar com o povo. E eu disse a Deus, eu não quero esse negócio de rede social, porque isso me lembra o meu passado, aonde eu era muito blogueira, blogueirona, e eu não quero isso pra mim. E Deus falou pra mim, não é o que você quer, é o que eu quero. E eu disse não a Deus, eu disse, eu não quero. E Deus disse, mas você vai fazer. E um belo dia eu senti arder no meu coração, iniciei o meu Instagram, o meu Facebook, iniciei também o meu canal do YouTube, aonde eu só pregava pra três pessoas, e a quarta pessoa era a minha mãe, como hoje está aqui, como sempre está aqui do meu lado. E eu pregava pra três pessoas, eu fazia campanha pra três pessoas, eu orava por três pessoas, eu transpirava e cuspia fogo aqui pra três pessoas, eu profetizava pra três pessoas, eu contava o meu testemunho pra três pessoas, e o Senhor estava usando os vasos dele constantemente para falar ao meu coração, para falar direto, face a face comigo e dizer, eu vou soprar o teu nome, eu vou te levar às nações, mas antes de tu pisar lá, o seu nome vai chegar antes. E aí eu não fazia questão, eu queria ficar no anonimato, porque as redes sociais, elas me traziam muitas lembranças do meu passado, aonde eu vivia em rede social. Eu me alimentava de rede social. Então eu não queria nada disso, porque eu tinha medo de me corromper. Eu tinha medo de me corromper. Eu tinha medo de não usar as redes sociais pra falar de Jesus, e eu conheci o diabo, eu dizia, eu não quero isso não. E outra coisa, Deus, esse negócio aí, eu já estou tomando muita pedrada no anonimato, imagina só se o Senhor me der rede social, eu não quero esse negócio não. Eu rejeitei, eu rejeitei, mas Jesus disse que ainda a última palavra na sua vida não é o homem, não é a mulher, não é ninguém, não é Satanás, e nem é você mesmo. Eu vou fazer na sua vida. E um belo dia eu postei um vídeo, hoje e hoje, como sempre, eu fazia pra três pessoas. E esse vídeo, a internet daqui era bem fraquinha, era cinco megas só. E a internet, ela não queria pegar, o vídeo ficava rodando, ficava rodando. Eu tinha feito vídeo muito cedo, e o vídeo eu não conseguia baixar, não conseguia postar. Aí minha mãe disse, vamos tomar um açaí, e depois você posta aí a palavra pro povo, deixa o vídeo aí. Não liga pro vídeo não, mas eu tava preocupada com a obra, isso com três pessoas. E minha mãe conseguiu me tranquilizar, tomamos o açaí, quando nós voltamos, o vídeo começou a rodar, e nada do vídeo eu postar. Fui orar durante a madrugada, quando acabei a oração, vi o vídeo, ainda estava a rodar, a internet era cinco megas, e ainda tinha levante do diabo, porque naquele dia, o meu milagre ia chegar. Aleluia! Eita, Deus! E aí eu fui dormir tranquila, depois que eu orei, e quando foi pela manhã que eu liguei o celular, o celular estava bombando, eu não entendi nada. E os meus seguidores já eram vinte mil, trinta mil, quarenta mil, cinquenta mil, eu disse, Deus, o que é isso aqui? Eu acho que tem alguma coisa errada, eu não tô entendendo. E aí as pessoas começaram a me ligar e dizer, ó, pastora, ó, missionária, os seus vidros, eu tô chegando aqui nos Estados Unidos, na África, no Japão, no Egito, ó, e tudo que é lugar, eu recebia sempre algum direct, ou alguma ligação, porque tinha o meu número lá, e sempre alguém me ligava, sempre alguém falava, e Deus, ele cumpriu promessa, claro que o inimigo sempre tentou se levantar, pra poder tentar me abater, pra tentar derrubar as minhas redes sociais, uma vez até Deus permitiu ele me tirar, ô, o Facebook, e aí eu disse, Deus, que bom que o Senhor permitiu, porque agora eu tenho menos gente pra poder cuidar, é menos trabalho pra mim, é menos levante, então eu vou ficar só com o Instagram, eu gosto do Instagram, me dê só Instagram e YouTube, eu não quero mais Facebook, eu não quero nada, e eu nem quis mais saber Facebook, e Deus calado, um belo dia eu fui fazer missão, ô, lá em BH, Minas Gerais, eu fui fazer uma turnê, eu passei quase três meses lá, e aí quando eu estava lá, Deus usou o Rinan, de uma página, que tem, muito grande, muito grande, com mais de quatro milhões de seguidores, e ele é meu amigo, e ele chegou pra mim e disse, amiga, é o seguinte, Deus mandou você fazer uma página, porque a sua página vai bombar, e eu disse, eu não quero bombar, eu não quero Facebook bombado, eu não quero essas coisas, eu não quero Facebook, Deus já permitiu destruírem lá, denunciarem lá o Facebook meu, eu não quero esse negócio novo não, deixa, eu estou aqui por enquanto, no Instagram e depois no YouTube, e ele disse, não, Deus está mandando, eu disse, eu não quero, passou, e aí quando, eu fui passar o dia normal, pregando, fui dormir, quando foi pela manhã, foi em janeiro, aí esse amigo meu, que é historadíssimo, dono de uma página grandiosa, com mais de 4 milhões de pessoas, virou para mim e disse, verdadeiros do que adoradores, né, alguma coisa assim, ele virou para mim e disse assim, amiga, olha aqui, troca a sua senha, eu fiz a sua página, eu não quero a sua senha, eu disse, poxa Renan, vou brigar com você, ele aí, ela vai, que foi Deus que me tocou, eu falei, tá, tá bom, mas eu murmurei, irmão, eu fiz bico, eu não queria, e isso, no meu Facebook, eu tinha bem menos seguidor, do que eu tinha no Instagram, do que eu tinha no YouTube, enfim, e aí, quando eu peguei, que eu fui trocar assim, a Deus me disse, vai porque eu tenho um povo lá, vai tomar mais porrada lá, mas o levante vai ser grande, mas a honra vai ser grande lá, com um ano, Geoja, a minha página hoje está com quase 400 mil seguidores, para a glória de Deus, porque eu não faço questão de seguidor, não vou mentir para você, que em meio às provas, que em meio aos desertos, não vou mentir para você, que em meio à minha caminhada, no processo da minha caminhada, eu já pedi a Deus, para poder arrancar de mim, esse negócio de YouTube, esse negócio de Face, esse negócio de página, e esse negócio de Instagram, eu disse a Deus, eu não quero mais essa túnica, na verdade, eu nunca quis, então tire ela de mim, e Deus disse, quieto, faça e cala a boca, já pensei em desativar, e Jeová me disse, se tu mexer, eu cobrarei de ti, eu já quero parar aqui, para lhe dizer, não faça nada, sem antes Deus te mandar, escute aqui, tudo pode estar dando errado, na tua vida, a porta pode ter sido fechada, mas Jeová me trouxe aqui, para lhe dizer, estou eu, avançando, eu não vou ter havido portas maiores, porque o meu Facebook, era bem menor, eu achava que eu tinha seguidor, aí Jeová permite o diabo tocar, Jeová permite, oh glória, o diabo arrancar o Facebook de mim, e aí com um ano, Deus triplica, oh, quadriplica, eu nem sei o que é que Deus fez, eu não sei nem se a palavra é multiplicação, ah, Senhor, e Deus triplicou, e me deu aí uma página, que eu tenho lá, de 400 mil quase seguidores, aleluia, isso quem faz é Deus, eu não queria, eu não faço questão, mas Jesus que dá, eu não posso fazer nada, não é como eu podia fazer antes, antes eu enjoei, da vida que eu levava, aceitei Jesus, e abri mão da Yala Ruiva, inclusive blogueirona, eu desativei a Yala Ruiva das redes sociais, eu enterrei a Yala Ruiva de tudo, mas antes eu era dona de mim, hoje eu não sou mais dona de mim, hoje o meu dono é quem comanda o meu pedaço, hoje o meu dono é quem comanda a minha situação, as minhas redes sociais são dele, a minha vida é dele, o ministério é dele, o projeto é dele, eu sigo quem ele quer, eu paro de seguir quem ele mandar, e quem vai fazer é ele, você não está entendendo, talvez com esse mínimo testemunho, você chegou aqui dizendo, pastora, assim como aconteceu com a sua outra rede social lá, aconteceu com a porta minha de emprego, com a porta minha de trabalho, na minha faculdade, na minha família, na minha casa, no meu casamento, a porta fechou, já quero dizer que eu que fechei essa porta, para poder eu alavancar a porta ainda maior, para você, eu fecho portas, e eu abro portas, eu abro covas, e eu fecho covas, porque eu ainda sou Deus, oh, aleluia, talvez você chegou aqui dizendo, eu só ouço falar, blá, 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 que Deus vai fazer, que Deus vai acontecer, eu entro em live, eu saio de live, e vocês todo dia pregam a mesma coisa, aleluia, eu entro em live, eu saio de live, e todo dia a mesma palavra, todo dia a mesma revelação, todo dia a mesma profecia, e eu não vejo nada acontecer, ei, quando eu estava no ministério açougue, eu também não via nada acontecer, quando eu estava no ministério açougue, eu achei que tudo ia desmoronar, e eu não ia aguentar, e Jesus já estava preparando um banquete para mim, e eu não sabia, mas eu ouvi os vasos falar na internet, eu ouvi os vasos falar na igreja, eu ouvi Jorge ministrar, sobre a minha vida, dizendo que ele ia me honrar, e que ele ia fazer, e eu pude contemplar, no lugar que você está vendo esse deserto, no lugar que você está aí, sendo humilhado, sendo humilhada, difamado, difamada, é neste lugar, que ele vai te honrar, oh, aleluia, Jesus, chegaram aqui pessoas, Jorge, com a alma batida, com a alma angustiada, dá um lugar, pode dar um lugar na terra, vamos dar um lugar aqui, e quem me trouxe aqui, para lhe dizer, algo da parte dos céus, não foi Jorge, não foi nem eu mesmo, porque de nós, não vai vir nada, se não vier do céu, aleluia, a sua alma está batida, tão angustiada, você está passando, por um deserto terrível, você está com medo, da crise, da situação, você está com o seu emocional, abalado, seu psicológico, está abalado, e Deus me trouxe aqui, para dizer, descansa, espera, confia, sosseca, porque eu estou na popa, do teu barco, ai, Jesus, um bora aqui, para a palavra de pai, oh, aleluia, se liga aqui no mistério, porque quando eu, fui ler hoje, fui estudar essa palavra, Deus me disse, você vai entender, o que eu estou querendo dizer, para o meu povo, Ayala, você vai entender, que o povo, que eu vou te dar hoje, para você ministrar, é um povo que está, andando sobre as águas, mas está caindo, é um povo, que já não está, mas nem dentro do barco, é um povo, que já foi, para fora do barco, tem gente aqui, que já chutou, até o pau da barraca, Jorge, tem gente aqui, que já disse, até que não quer mais, tem gente, que chegou aqui, dizendo, que não quer, mas conta, com o negócio, de promessa, de papai, e Deus está mandando, eu lhe dizer, vai querer contar sim, porque eu tenho, ministério para você, eu tenho família, eu tenho restauração, restituição, eu tenho casamento, eu tenho porta aberta, mas pastor, a porta está fechada, eu abro a porta, pastor, a tempestade, está caindo na minha cabeça, eu pare a tempestade, pastor, o tempo fechou, ei, eu ainda mando no tempo, mando na tempestade, eu parei o sol, eu parei o tempo, para poder dar vitória, a Josué, ai, eu dei vitória a ele, aos israelitas, aos zebreus, porque contigo, vai ser diferente, pastor, é muita crítica, pastor, é muita difamação, ai, pastor, é muita calúnia, e a velha, e a Yeshua, e a Mashiach, me trouxeram aqui, para lhe dizer, sossega, descanse e confia, porque eu estou acalmando, a tempestade, eu estou acalmando, o vento, eu estou parando o tempo, para te entregar a vitória, a pastora, eu não vou seguir, nessa situação, pastora, eu não estou aguentando, Deus mandou e dizer, eu lhe dei a cruz, eu estou te ajudando, a carregar a cruz, e você não vai, largar a mão do aral, do profeta, você não vai, retroceder, você não vai parar, porque eu estou, na popa, do teu barco, no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 24, diz assim, e o barco já, no meio, eu vou repetir, isso aqui, ah, e o barco já, no meio, ah, Senhor, e o barco, estava já, no meio, pegue essa palavra, e grifa na tua Bíblia, no meio, e você vai entender, do mar, açoitado, pelas ondas, porque o vento, era contrário, a Bíblia vai dizer, que Jesus, ele estava, como sempre, operando milagres, prodígios, e maravilhas, a Bíblia vai dizer, que Jesus, ele despede a multidão, ah, e ele vai, para o seu cantinho, para orar, ah, Senhor, ele fica, no seu momento, único, no seu momento, unilateral, orando, clamando, pelo sangue, oh, aleluia, pela misericórdia, não é assim que você está, pela providência, ah, Senhor, pela cura, Deus está falando, já aqui, a Bíblia diz que Jesus, diz, pede o povo, e ele vai, para o ladinho, para o cantinho, e ele começa, a falar com o Pai, ah, se Jesus, que é Jesus, tinha que orar, imagina só, eu e você, se Jesus, que é Jesus, teve que parar, de operar milagre, dedicar o tempo, para o Pai, imagina eu e você, eu glória, a Bíblia vai dizer, que Jesus orou, a Bíblia vai dizer, que Jesus orou, depois que Jesus orou, ele pôde, contemplar o barco, no meio do mar, a Bíblia diz que Jesus, que Jesus entra, no barco, e o barco, estava exatamente, no meio, lembra que eu mandei você, grifar, a palavra, no meio, a frase, no meio, sabe o que Deus, está mandando, eu lhe dizer, exatamente, no meio, dessa sua situação, eu estou entrando agora, para resolver, te dar vitória, exatamente, no meio, dessa situação, eu estou trabalhando, em tempo de crise, para poder te honrar, aleluia, exatamente, no meio, dessa situação, eu te coloquei, para poder fazer, o sobrenatural, na tua terra, na sua vida, no seu ministério, no seu projeto, na sua família, na sua finança, na sua saúde, glória, a Bíblia vai dizer, em Ezequiel 37, versículo 1, que Deus, tome Ezequiel, e o Espírito, Jorge, e leve Ezequiel, para o meio, para o meio, para o meio, aleluia, onde estava o barco, no meio, Deus, leve Ezequiel, para onde, Jorge, para o meio, tomado em Espírito, Ezequiel, vai parar, no meio, do vale de ó, sequíssimos, ah, Senhor, aquela população, estava rodeando, aquele cego, Bartimeu, mas ele, estava no meio, da situação, ele, estava no meio, da população, teve a mulher, do grupo de sangue, ela, não estava, nem na direita, nem na esquerda, nem na traseira, nem na dianteira, ela, estava no meio, da situação, ai, em busca do teu milagre, ai, a descendente de Abraão, ela estava no meio, do povo, no meio, da situação, ah, Senhor, de Fritz, a sinagoga, mas no meio, da situação, no meio, do local, e Jesus, olha para ela, e cura ela, e eu vou falar, a filha de Jai, estava moribunda, ela estava enferma, mas a casa, daquela menina, a casa, onde aquela enferma, estava, estava no meio, como assim, pastora, que heresia, era no meio, meu amor, eu já quero parar aqui, para lhe dizer, que havia dois tipos, de população ali, uma que torcia, para o Jairo, e a outra, que não torcia, mas eu não quero dar porrada, e ninguém aqui hoje, não vão para o meio, a casa da menina, estava falando, geograficamente, no meio, tinha uma população, à direita, e tinha uma população, à esquerda, e no meio, tinha a casa, da filha de Jairo, que estava enferma, você está entendendo, que muitas vezes, Jeová, vai nos levar, para o meio, da situação, no meio, do vale, de Olsequíssimos, a casa, da filha de Jairo, estava, no meio, geograficamente, falando, porque havia uma multidão, cercando a direita, e cercando a esquerda, aquela casa, a casa, estava no meio, a mulher, encurvada, dezoito anos, a descendente de Abraão, estava, no meio, de uma multidão, de frente, a sinagoga, onde Jesus, estava lá, ministrando, viu, mas ela, estava no meio, da população, no meio, da situação, Ezequiel, 37, versículo 1, ele é tomado, e é levado, para o meio, da situação, peraí, eu volto aqui, para o livro, de Mateus, Mateus, vai dizer, que o barco, estava onde? Do lado? Não, estava à direita? Não, à esquerda? à dianteira? Não, não estava na traseira, nem em cima, nem embaixo, meu amor, ele estava no meio, da situação, cheica, Labadagai, achai, Deus está mandando, eu lhe dizer, que no meio, dessa situação, no lugar, que você se encontra, ele tirou, do teu lado, para lhe deixar sozinho, lhe deixar sozinha, porque no meio, dessa situação, ele vai glorificar, o nome dele, ele, ele teve que tirar, tudo e todos, do lado de Jó, mas o nome dele, foi glorificado, a Bíblia diz, no livro de Jó, em seu capítulo 1, aleluia, que Satanás, toque em tudo de Jó, pela permissão de Javé, Jó fica no meio, de uma situação, sem ninguém, à sua direita, sem ninguém, à sua esquerda, mas ele fica, no meio, daquela situação, e a Bíblia, vai dizer, que Jó é provado, mas ele é aprovado, Jó perdeu, mas ele ganhou, ah, Senhor, Jó chorou, chorou, mas ele pode ver, agora de Deus, ele sorriu, eu não sei o que você perdeu, eu não sei o que arrancaram de você, eu não sei o que lhe tiraram, cheira, abada, gai, a chai, mas o Deus que eu vivo, que é Deus de justiça, Deus de providência, Deus de amor, ai, ele é Deus de providência, Deus de cura, ele me trouxe aqui, para lhe dizer, eu estou restituindo, eu estou restaurando, eu mandei chamar, mefibosete, eu dei ordem, para Ana xerá, eu abri, amada de Ana, assim como eu fechei, assim eu abri, a Bíblia diz, no livro de 1 Samuel, ah, em seu capítulo 1, que Deus, ele fecha, amada de Ana, mas a Bíblia, vai dizer, é que no capítulo 2, a vida da mulher muda, porque ele desce do trono, e ele abre, amada de Ana, sabe o que Deus, está dizendo, eu faço gerar, aonde é esterilidade, eu estou vendo terra seca, eu estou vendo, onde é, a terra está seca, eu estou vendo, labirinto, e a palavra, não tem saída, e Deus está rasgando, esse decreto, na sua cabeça, Deus está rasgando, esse decreto, da sua vida, Deus está rasgando, esse decreto, que os seus inimigos, lançaram contra ti, e está dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a saída, eu sou a entrada, eu sou contigo, eu sou a permanência, eu sou alto, eu sou o ômega, eu sou o Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó, quando eu quero, eu até firo na coxa, como eu feria Jacó, ai Senhor, no Val de Chabó, mas foi para tratar com ele, e a Bíblia vai dizer, sabe o que, Jorge? Muito forte, que Jacó, estava com a sua família, com os seus bens materiais, com os seus sons e filhos, com as suas servas, com toda a sua estrutura, que o próprio Deus, lhe tinha abençoado, e a Bíblia vai dizer, que é quando, ô, passa todo mundo, pelo Val de Chabó, só quem vai ficar, é Jacó, talvez, tem pessoas aqui, Jorge, que perderam tudo, talvez, tem pessoas aqui, Jorge, aleluia, que estão sozinhos, sabe por quê? Porque é tratamento dos céus, para comigo e com você, passou a família, Deus liberou, passou as servas no Val de Chabó, Deus liberou, passou os bens materiais de Jacó, no Val de Chabó, e Javé liberou, passou o dinheiro, passou o ouro, passou a prata, passou a riqueza, passou tudo, todo Jeová liberou, quando Jacó, quando Jacó estava a passar, Jeová disse, volta, porque tenho eu que tratar contigo, volta, porque Val de Chabó, que deserto, fornalha, ah, senhor, ah, eu vou falar, é para poder tratar caráter de crente, Jacó brigou com anjo, Jacó brigou com Deus vivo de Israel, mas ele saiu de lá tratado, ele saiu com a coxa ferida, mas com o caráter tratado, com a índole mudada, de nome mudado, Jacó era conhecido como fugitivo, é, como trapaceiro, até o dia que ele passou pelo Val de Chabó, mas no dia que ele chegou no Val de Chabó, Deus disse, pera, 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 eu tenho promessa, e na vida de quem eu tenho promessa, não pode continuar do mesmo jeito, da mesma forma, tem que parar de largar, vou falar, tem que largar o adultério, a prostituição, tem que largar o cigarro, esse negócio de tatuar depois de crente, tem que parar, tem que parar com esse negócio de bebida, de cigarro, de droga, de fortificação, de adultério, ei, aqui não tem nenhuma santinha do paloquio falando com você, mas aqui tem alguém que se arrepende dos seus pecados, e procura não pecar no mesmo pecado, não cair no mesmo erro, Deus está mandando eu lhe dizer, ô Glória, estou lhe tratando, no Valdejaboc, você está nesse deserto, para poder arrancar essa inveja, de dentro do teu coração, para poder você parar e diminuir sua língua de gravada, ô, Tiago vai dizer que a pior desgraça de nossas vidas, eu vou falar assim, é a nossa língua, às vezes você não galgou o que Deus lhe prometeu, por causa da inveja que está aqui no teu coração, às vezes você não chegou onde Deus disse que você vai chegar, é, por causa da soberba e da inveja que está aqui dentro do teu coração, Jorge, Deus me mostra a pessoa dizendo, como assim ele, como assim ela, já chegou pregando, já chegou pastoreando, já chegou indo para os quatro cantos da terra, já chegou ganhando um seguidor, já chegou assim, já chegou assado, e Deus está dizendo, eu sou um do coração, ela tem o que você não tem, ele tem o que você não tem, o Valdejaboc, é para poder lhe tratar, crente que é crente e fiel, não ouve música mundana, e eu vou falar, crente que é crente e fiel, anda na Babilônia, mas a Babilônia não entra dentro dele, não entra dentro dela, esse negócio de ouvir musiquinha, sertanejo, pagodão, você sendo pregador, sendo pregadora, sendo servo de Deus, sendo serva de Deus, querendo mudança na sua vida, está errado, alguma coisa tem que acontecer, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, ô glória, eu não sou pregadora religiosa, jamais, até porque, eu já sofri nos açougues dos religiosos, eu não sou religiosa, eu não sou pregadora de pregar, negócio de sistema, eu não sou pelo contrário, mas eu sou pelo certo, tem coisas que a Bíblia não vai dizer que é pecado, mas tem coisas que não vai me convém fazer, não me convém eu fazer, não me convém ouvir, não me convém praticar, então começa a vigiar, com o teu caminhar, porque às vezes você não recebeu vitória, por causa da tua inveja, por causa do adultério, por causa da fofoca, por causa da soberba, mas às vezes, porque você está com praticas mundanas, ainda dentro de você, às vezes você está se humilhando, debaixo da potente mão de Deus, não, mas debaixo da mão do homem, você não precisa se humilhar, para ninguém dizimar, no seu ministério, no seu projeto, você não precisa se humilhar, para você ter a chenta, você não precisa se humilhar, para ninguém bancar você e a sua casa, aleluia, porque se dependesse do homem, tu estaria com uma H no deserto, que história é essa, pastor, eu não estou entendendo, eu vou falar para você entender, enquanto eu tomo um gole de água, deu glória, e do outro lado, deu uma aleluia, porque quando você dá glória, quando você dá aleluia, cadeados são quebrados, correntes são removidas da tua vida, e a tua vitória chega, pega, porque essa palavra é de poder aí, A Bíblia vai dizer, que Abraão e Sara, ou Sarai, como você queira, despedem H para o deserto, não vamos falar do que H fez, independente do que H tenha feito, a Bíblia vai dizer, que Abraão sendo pai, eu não estou do lado de H, mas eu estou do lado de Ismael, de uma criança inocente, a Bíblia vai dizer, que Abraão, despede H, H que se vire, ela procurou, ela achou, ela que se vire, mas ela tinha, ele tinha que pensar no filho dele, Ismael criança, Ismael menino, ele despede aquela mulher, mãe do menino Ismael, para o deserto, Jorge, e despede ele, sabe com o que? O odrezinho, o muleiro de água, e apenas alguns pães e o seco, nem o presuntinho tinha, nem uma mortadela tinha, muito menos uma manteiga, piorou uma margarina, a Bíblia diz que H vai, para o deserto, e ela espera a providência do homem, talvez você chegou aqui, esteja humilhada com o H e Ismael, no deserto, esperando qualquer, ah sim, eu vou falar, qualquer bicharia do homem, qualquer bicharia da mulher, você está abaixando sua cabeça, e está lambendo ele, está lambendo ela, para poder você ter uma cesta básica, para você ter qualquer dinheirinho pingado, aí na sua conta, ou até bonança, mas Deus está mandando eu dizer, assim como eu fui provedor, na vida de Abraão, ah, provei do corteiro para ele, assim como eu fui provedor, do povo de Israel, na vida do povo de Israel, aleluia, eu vou falar, assim como eu fui provedor, na vida de H, na edícita, mulher estranha, só me conhecia de ouvir falar, porque com certeza, ela via Abraão, fala de mim, ela via Abraão orar, mas ela não me conhecia, ela não orava, e eu fui provedor, na vida dela, sabe o que eu, Jeová, estou lhe dizendo, não importa, se você é macumbeiro, candomblesista, urbandista, meu amor, não importa, se você é alcoólatra, se você é bicha, se você é gay, que diabo você seja, traficante, eu não sei, não importa, eu não olho como o homem vê, eu não sou religião, eu sou amor, e Deus está mandando eu dizer, para ímpios aqui, que estão dizendo, pastora, eu não sou digno, eu não sou digna, porque eu matei um bode, para destruir fulano, e destruir cicano, e Deus está mandando eu dizer, e ela também não era digna, quando ela estava nos cemitérios, lambendo as mãos de sangue, ou pegando as mãos de sangue, e fazendo o trabalho, para matar a gente, separar a casamento, aleluia, ela também não era digna, Saulo de Tarso, também não era digno, e eu fiz ele o grande, ah, nessa terra, para dar glórias a mim, glorificar o meu nome, e descer a minha glória, sobre a vida dele, quem era Pedro, um pescadorzinho, não tinha estrutura, nenhuma psicológica, não tinha nível nenhum intelectual, não sabia escrever um ócum copo, e Jesus olhou para ele, como ele olhou para Lucas, ah, quem veio da medicina, olhou para Lucas, o médico, e olhou da mesma forma, e disse, quero os doces, para mim, pouco importa, quem se veste melhor, quem fala melhor, quem faz melhor, eu quero para mim, porque na minha presença, eu trato, eu moldo, eu lavo, eu derramo do meu sangue, eu mudo história, e eu mudo vida, aonde Jesus chega, tem mudança, aonde Jesus chega, o diabo tem que bater em retirada, aonde Jesus chega, algo tem que acontecer, aonde Jesus está, aonde Jesus habita, dentro de você, na tua casa, na tua empresa, dentro do teu carro, a macumba não pega, a reza brava não chega, o feitiço não toca em você, mas para isso, você tem que parar, de brincar com as coisas de Deus, sabe por quê? Porque aí o feitiço pega, aí teu inimigo te derruba, crente de joelho, crente que é um homem, uma mulher de oração, a macumba não pega, mas eu lhe digo uma coisa, tem que ter renúncia, obediência, tem que mudar, forjar o caráter de Cristo em você, você não pode estar dando brecha, de repente a brecha é um cigarrinho, que você ainda fuma, de repente a brecha, é um copinho de vinho, que você ainda fuma, ah, mas eu posso beber, não é fechado, porque Jesus também bebia, ei meu amor, acorda, Jesus tomava o vinho dele, meu amor, mas o vinho dele, era feito pela própria uva, tá querendo, é? Toma uma, bebe água, e vai orar para Deus, matar tua casa, tá querendo sentir o gostinho de vinho, vai no mercado açaí, vai no atacadão, vai em qualquer outro lugar, e compra lá um negócio de uva, 100% natural, integral, porque o gosto é o mesmo, e vai olhando para Deus retratar, tá com vontade de fumar, tá com vontade de beber, vai lascar a sua cara no pó, porque tem que ter mudança, eu antes era barraqueira, não valia nada, eu antes era desgrasca 4, um diabo a 4, e hoje eu como calada, muitas afrontas, aleluia, você acha que não é? Você acha que não é? Hoje eu tenho que comer cara de humilhação, quando se tem, afronta quando se tem, ou eu vou falar, sombaria quando se tem, aí eu vou falar, crítica quando se tem, eu tenho que fingir que eu não estou vendo, que eu não ouço, e eu tenho que me calar, porque Jeová me tratou, e sabe o que ele me ensinou nessa caminhada? Que eu não posso retrucar, sabe como é que eu venho pelejar, com dor, joelho no chão e a cara no pó, agora tenha certeza, que a minha oração move o trono, Deus desce com justiça na terra, sabe o que Deus está mandando dizer? Guarde as suas armas, Josafá, porque nessa peleja, tu não terás que pelejar, para e ver de um livramento, que eu vou te dar, a Bíblia Bíblia diz que Josafá, ele olha para aquela situação, havia um exército inimigo terrível, correndo atrás dele, ele olha assim, diz, espera, só é com Deus e de Deus, os meus inimigos, os medianitas são grandes, eles estão com muitos, grande é a fúria, eles são guerreiros, nós somos pouco, eu não sou nada, Senhor, Senhor, o que é que eu vou fazer? Me ajude, entre nessa peleja, a Bíblia diz que Deus levanta Gesiel, e Gesiel vem e diz, olhe rei, assim diz o Senhor, nessa peleja, tu não terás que pelejar, guarde todas as suas armas, coloque os levitas, na frente, e eles vão tocar a buzina, a trombeta, vão louvar, e você vai ver que eles vão ficar perturbados, confundidos, e envergonhados, e que eles vão se autodestruir, a Bíblia diz que do jeito que Javé mandou, do jeito que Jeová coordenou, do jeito que Jeová Deus mandou, ele faz, bota os levitas na frente, eles começam a tocar a buzina, a trocar a trombeta, eles começam a louvar, Deus está mandando eu te dizer, guarda essas indiretas, guarda as indiretas, guarda esse braço, quem tu quer pegar ela, quem tu quer pegar ele, guarda essa arma suja, está querendo retrucar a macumba com macumba, faz isso não, está querendo retrucar o banho de ébola, abola como você queira, comer uma folhagem, não vai não, pega o olho ungido, põe na casa, põe na cabeça, põe na família, põe o dinheiro nas finanças, consagra a sua vida a mim, desce no joelho, me apresenta um a um, clama para mim, e invoque a minha presença, eu responderei com fogo, mas tu só tem que se calar, tem pessoas aqui que estão lutando, guerreando nas redes sociais, com direta e indireta, tem pessoas aqui que estão no whatsapp, ofendendo uma outra, tem pessoas aqui que estão querendo dar na cara da outra, e Deus está dizendo, eu não estou nesse negócio, parai com tudo isso, e veja o livramento que eu vou te dar, Jorge, nós podemos ter a maior idade que seja, o nosso cabelo pode estar tudo branquinho, mas quem toma as minhas pelejas, e as tuas pelejas, é o guarda de Israel, eu posso te dizer uma coisa, Jorge, de Gênesis Apocalipse, eu nunca vi o meu Deus perder uma batalha, eu nunca vi os meus inimigos, ficarem de pé, pelo contrário, sabe o que é efeito dominó? Exato, eu sempre vi na Bíblia, os inimigos do povo de Israel, e dos hebreus dos israelitas, caírem em efeito dominó, na minha vida, eu vivi e vivo isso, todos que se levantam contra mim, eu ponho o joelho, abro o verbo com papai, faço o meu pé, e eu vejo tudo cair assim, então descanse o teu coração, porque a metralhadora de Jeová está descendo na terra, fazendo justiça, e ele manda eu lhe dizer, descansa, porque eu lhe prometi, e eu vou fazer acontecer na sua vida, a Bíblia vai dizer que aquele barco estava no meio do mar, porém aquele barco estava sendo açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário, você está sendo açoitado, tá? Está sendo açoitada, tá? Está vivendo o vento contrário, inclusive no teu trabalho, tá? Deus está mandando eu lhe dizer, estou entrando no meio dessa tempestade, estou entrando no meio dessa guerra, estou na frente da pelecha, para poder parar o tempo, e te dar vitória, para poder parar a tempestade, e lhe dar vitória. Vitória! A Bíblia vai dizer que na quarta vigília da noite, ou seja, na madrugada, Jesus, ele se viviu, andando sobre as águas, por cima das águas, melhor dizendo, por cima do mar, e os discípulos, vendo, oh, andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, o que é isso? É um fantasma? E eles gritaram com medo, Geórgia? Outra coisa que Deus me chamou a atenção aqui nesse texto. Meu Deus! Pastor! O povo já tinha visto, os discípulos, melhor dizendo, os mais chegados, não era nem o povo, eram os mais chegados. Os discípulos já tinham visto, Jesus operando milagres, prodígios, e maravilhas. Eles já sabiam, que Jesus, o diabo sabia, imagina um discípulo que era mais chegado com Jesus. Eles já sabiam que ele era filho do Deus vivo, mas quando Jesus vem andando sobre o mar, por cima do mar, eles olham e duvidam que é Jesus. Tem pessoas aqui que já viveram e vivem de milagre. Aleluia! Eita, Jesus! Tem pessoas aqui que já viram Deus operar, mas porque Deus prometeu, e ainda não cumpriu, porque tudo era um tempo de Deus, eles estão duvidando, que Deus ainda vai fazer. Os discípulos duvidaram e acharam que Jesus era um fantasma. Deus manda eu te dizer aqui, por que está duvidando do que eu lhe prometi fazer? Aleluia! Por que está duvidando se eu disse que eu ia lhe tirar daí? Por que está duvidando se eu disse que eu vou mudar a tua trajetória? Por que está duvidando se eu disse que eu ia lá naquela terra? Resgatar ele, resgatar ela. Por que está com interrogação, com incógnita, com dúvida, eu vou fazer acontecer. Porém, quando eu andar por cima do mar, não duvide que sou eu para operar, mas creia que sou eu chegando para trabalhar. E a Bíblia vai dizer mais. A Bíblia diz que os discípulos ficaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo-os, Tinde bom ânimo, rapaz. Sou eu. Não fique com medo. Em outra versão, não tema. Aleluia! E repreendeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, olha isso. Pedro, ainda mesmo assim, vendo tudo isso, se levanta, ainda quer falar para Jesus. Senhor, se verdadeiramente és tu, vindo aqui, andando por cima desse mar, meu Deus do céu. Aleluia! Se verdadeiramente é o Senhor. Ah, meu Deus! Mande com que eu venha ter contigo, ou seja, me permita que eu vá até a ti sem afundar, sem tropeçar. Me mostre que é o Senhor que está comigo. Me mostre que o Senhor está aqui no meu barco. Me mostre que mesmo quando o Senhor sai do meu barco, aleluia! O Senhor está ao redor dele, na frente dele, na dianteira dele, aleluia! Direito ou à esquerda, por cima ou por baixo, ou andando sobre as águas que o cercam, mas que o Senhor está comigo. Pedro disse isso, aleluia! E Jesus disse, venha, Pedro, venha! Descendo do barco, andou Pedro sobre as águas para ir ter o encontro com Jesus. Mas sentindo o vento forte, observe isso aqui, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me! A Bíblia diz, Jorge, que Pedro, ele vem normal, ele vai conseguir andar sobre as águas. Ele anda tranquilo, meu amor, sobre as águas, mas que por ele sentiu o vento forte, ele não estava tão ligado com Jesus. Ele estava com medo da situação. tem pessoas que entraram aqui como Pedro, com medo da situação. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo, eu não sei qual é a situação que você está enfrentar, mas Deus está dizendo, estou sobre as águas, vem! Estou andando sobre as águas, vem! Estou andando sobre as águas, vem! Estou segurando em tuas mãos, vem! Estou com a chave da vitória, vem! Mas é tempo de crise, Pedro, não olha para o vento, não olha para o vento contrário, não olha para a situação, para o deserto, vem! Ah, mas não vai acontecer o carro que o Senhor me prometeu, vem, Pedro! Vem andando! Ah, mas o Senhor tem que tocar alguém para me abençoar, Pedro! Vem andando sobre as águas, vem! Eu preciso de uma porta de emprego ou mudar de emprego, vem, Pedro! Vem andando, Pedro, venha! Ande sobre as águas, olha então somente para mim, porque se tu olhar para a esquerda, para a direita, para a trazeira, para a dianteira, tu vai cair, mas se tu olhar para o alto onde vem o meu e o teu socorro, tu vai prosperar, larga e chegar e tu vai ver caminhar, a Bíblia diz que Pedro caminha e afunda, Pedro caminha e afunda, Jesus olha para ele, estende a mão para ele, segura ele e disse, homem de pouca fé, homem de pouca fé, porque duvidaste que sou eu, porque duvidaste do meu poder, olha como Jesus é tão misericordioso, minha gente, que ele vê Pedro duvidando, ele vê Pedro não crendo, ele ainda segura na mão de Pedro e diz, ainda assim eu estou contigo, ainda assim eu não vou te abandonar, você pode até não ter caráter, você pode até duvidar, mas Deus, ele não muda o caráter dele por causa do teu caráter, é pelo contrário, ele trata o teu caráter, ele muda o teu caráter, você pode até largar a mão de Jesus, mas a Bíblia é quem vai dizer que é Jesus que agarra na mão de Pedro, levanta ele e eles prosseguem, sabe o que Deus está dizendo? Caiu, mas a minha palavra diz que eu segurei na mão de Pedro e levantei, sabe o que Deus está dizendo? Caiu, mas a minha palavra vai dizer que pode um justo cair sete vezes, sete vezes eu levanto, caiu e Deus está dizendo que pobre, ele tira o pobre, o necessitado do pó, o fraco do fracasso, o morto da morte e ressuscita, ele está dizendo, vem, estou segurando em tuas mãos, não estou ouvindo nada, vem, segure em tuas mãos, cala a boca, não ouça, não olhe para o contra, não olhe para quem te persegue, difamação e calúnia, é feito ao contrário, difamação e calúnia, oposição, aleluia, o sistema, hipocrisia, religiosidade, fariseu, gente ruim, evita o contrário, Deus está dizendo, eu estou lhe dando a mão, ainda que você não acredite, eu estou lhe dando a mão, venha, não para, venha, se levanta, vem e tenha esperança, porque eu segurei na mão de Pedro, e hoje eu seguro na tua mão, e lhe digo, você estava perto de desistir, e Deus está mandando eu lhe dizer, estou segurando nas tuas mãos, eu finalizo agora, aleluia, aleluia, e quando subiram para o barco, acamou o vento, ó, eu finalizo agora, você chegou aqui numa tempestade do diabo, você chegou aqui vivendo o sobrenatural do inferno aí, mas Deus está dizendo, você tem o vento contrário, para e o mar dei ordem, ou eles obedeceram, quem é esse que ordene o vento para, quem é esse que para o tempo, para dar vitória ao teu povo, como ele fizeram a coisa doé, quem é esse que levanta do trono, para entregar vitória ao teu povo, quem é esse que há de vir, para nos dar a coroa da vida, quem é esse que está aqui nessa live, dizendo para você, eu estou parando o vento contrário, eu estou parando a tempestade, para poder te dar vitória, e Jesus está dizendo nessa live, para, esquece tudo, diga para o teu problema, que ele é até grande, mas maior sou eu, diga para aquele homem, para aquela mulher, para aquele feiticeiro, para aquela feiticeira, para aquele irmãozinho de igreja, para aquele patrão, para essa liderança sua, para essa ovelha sua, não é liderança, que está difícil hoje em dia, ovelha que fecha, achando muito bode por aí, ah, diga, diga, que grande é ele, grande é ela, mas maior é quem guerreia por ti, diga para o teu patrão, diga para aquele que te persegue, que ele é grande mesmo, mas maior que Golias, é o senhor dos exércitos, que pelejou com Davi, e peleja por mim, peleja por ti, e que segura nas minhas, nas suas mãos, então descansa, acalma, sossega, e confia, porque o que ele prometeu, ele vai te entregar, Deus abençoe, obrigada por essa rica oportunidade, e eu finalizo aqui agora, em nome de Jesus, amém? Meu Jesus, Ayala, muito forte isso, quero te agradecer, que palavra poderosa, você é cheia, eu quero que você continue comigo, eu vou salvar aqui agora a live, jogar no GTV, porque 56 minutos, dá para a gente jogar no YouTube, jogar isso no YouTube, tá bom? Vou sair, já volta agora, fica aqui com a gente, Brasil, fica aqui, que a gente já volta, vai orar, vai ter um negócio profundo aqui, vou salvar, e deixo certinho, para a gente voltar aqui, Ayala, tamo junto? Vamos voltar, Vou voltar sim, Glória a Deus, muito forte, vou voltar com ela, só vou encerrar a live aqui,